Em pensamento Vejo a porteira, ouço até suas batidas A paineira colorida, sinto também a flagância Ouço meu cão, companheiro de caçada Latindo de madrugada com toda sua arrogância Fizera que a vida trouxesse de volta Meus entes queridos que a morte roubou Que o corpo cansado voltasse à infância Aos sonhos dourados que o vento levou A minha casinha que um dia deixei O tempo em piedoso já desmoronou Aqueles caminhos tão lindos da roça As chuvas em poças também transformou A namoradinha no banco da escola Pelo mundo afora, nunca mais eu vi Talvez me esqueceu ou ainda recorda Seu pranto transborda tão longe daqui Quisera rever a velha paineira Auroras em cores minhas madrugadas A lua prateada, a canção do poeta As noites de junho, a vendinha da estrada A velha porteira, o grande corral Perrante choroso chamando a boiada Agora distante de tudo isso Estou submisso à saudade malvada A namoradinha no banco da escola Pelo mundo afora, nunca mais eu vi Talvez me esqueceu ou ainda recorda Seu pranto transborda tão longe daqui Música 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 Música